O motor foi feito aqui na nossa oficina no mês de setembro de 2020, ou seja, exatamente há um ano atrás. Eu lembro que quando ele procurou a gente, ele tinha acabado de comprar o Fusquinha, precisava fazer o motor, precisou comprar uma carcaça nova e foi basicamente o motor Mi 600 o mais simples enxuto possível. Ele não tem bomba de circulação, ele tinha só um Terminator, um alternador, foi montado com o máximo de critério possível, mas mesmo o escapamento foi mantido no escapamento original, pelo menos nos primeiros 500 quilômetros. Quando ele voltou para a revisão dos 500 quilômetros, ele já encomendou o MAF e a gente já montou o MAF. A Bianca tem algumas imagens, já tem um vídeo do Fusquinha do Gera funcionando com o MAF. Esse escapamento em particular, o carro já estava com o Terminator, ele trouxe toda a diferença no funcionamento, não é só uma diferença de som, é uma diferença de torque, principalmente em baixa rotação. Você acaba acelerando menos, o escapamento é muito mais livre para o funcionamento do motor do que se fosse um escapamento original. Fora o som que é maravilhoso. Bom, o Fusquinha voltou, isso daqui foi feito acho que uns seis meses atrás, alguma coisa assim, e agora o Fusquinha voltou para mais uma modificação. Dessa vez, o Gera na verdade, no momento que ele fez o motor, ele estava simplesmente querendo colocar o carro para rodar. E devagarinho, ele foi buscando o que hoje vai completar, o que é chamado de kit Felicidade, certo Bianca? Certo. Kit Felicidade nada mais é do que o escapamento MAF, uma boa regulagem de válvulas, isso daí o motor já está, já tem, e a carburação do ala. A gente já tem o Terminator aqui do ala, então o kit Felicidade está pronto, mas ele quer sorrir um pouco mais do que ele já está sorrindo. Então o que a gente vai fazer? Sai o Terminator, o coletor simples e vai entrar uma dupla carburação com a borboleta 34, completa, com acionamento, com filtro e tudo que tem direito. E para isso, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é colocar o carro no elevador. Tem duas alternativas aqui, a primeira seria descer o motor e fazer com o motor fora, e a segunda alternativa é tirar a tampa e tirar a capa da ventoinha e fazer com o motor no lugar. Provavelmente eu vou optar pela segunda opção, porque é uma opção mais fácil para você fazer na sua casa e você pode acompanhar todos os detalhes a partir de agora. A tampa do motor retirada, eles colocaram alguma, no intervalo da vinda do Fusquinha para aqui, a gente percebe algumas modificações, uma vedação aqui, um acabamento diferente aqui na parte elétrica. Tirei a tampa, marquei a posição do suporte e da tampa para facilitar no momento da montagem. Com a remoção dos suportes, em particular da tampa, a gente consegue deslocar a capa da ventoinha, foi o que eu fiz. Então a gente está olhando o motor aqui sem a capa da ventoinha. Infelizmente, isso é necessário para que a gente consiga tirar o coletor de admissão. Além disso, uma peça que eu não soltei foi essa chapa frontal aqui, eu vou precisar soltar também, para que a gente consiga deslocar o pré-aquecimento, mesmo que ele não esteja ligado lá embaixo em lugar nenhum. Então o que eu consigo fazer agora? Soltar o coletor, preciso soltar essa chapa, soltar os dois pezinhos do coletor, e aí, pelo que eu estou observando, a gente tirou tudo que vai sair do motor. A partir daí a gente vai voltar, começar a montagem da dupla carburação. Muito bem, tudo que eu precisava remover para tirar o coletor e tudo mais, para esse motor deixar de ser uma carburação simples, foi removido. Obrigatoriamente, eu não preciso puxar completamente a capa da ventoinha, eu poderia deslocá-la de lado e tentar manobrar o coletor, depois que você tivesse tirado aqui. Mas já que você soltou aqui, não custa nada fazer essa retirada. Mesmo porque esse motor rodou pouco e foi montado aqui na oficina. Então o radiador está em ordem, mas essa é uma excelente oportunidade, sempre que você tirar a capa da ventoinha, verifica as borrachinhas do radiador de óleo, ele já troca preventivamente para evitar qualquer problema. Então, se por um lado, se para tirar o coletor de admissão original a gente precisava estar nessa situação, também para colocar a montagem da carburação, da dupla carburação, a gente precisa estar sem a capa da ventoinha, ou no mínimo com ela um pouco levantada, para poder instalar o primeiro item desse conjunto que eu vou mostrar para vocês. Bom, aqui tem um par de coletores, as duas varetas e o balancinho, onde vai ficar preso o cabo do acelerador. Está tudo peça nova, que o Alan providenciou para a gente. Para prender isso daqui, ele vai preso nas porcas da carcaça do motor ali na parte superior. Para prender essa daqui em particular, ela vai ficar praticamente escondida. Mostra aqui, Bianca, ela vai ficar escondida aqui, dessa forma, isso aqui vai ficar bem encostado. Então, para você tirar e colocar uma porca aqui, fica bem complicado com essa capa no lugar. Então, com ela fora vai ficar tudo bem mais fácil. Essa é a primeira peça que eu vou instalar. Na questão de espaço, essa seria a peça mais chata de ser montada, o balancinho. Como a gente está sem a capa da ventoinha, acabou sendo fácil. O coletor de admissão, eu posso até instalar ele agora, pelo menos eu imagino, sem a capa da ventoinha. E depois eu desço a capa da ventoinha na posição. Aqui a gente tem a tomada para o tubo equalizador, que vai de um coletor de admissão para o outro. Isso daqui reduz a pulsação nos coletores e melhora o funcionamento. Normalmente, você pode montar com essa mangueira voltada para frente, que é o caso dos fuscas dos anos 80. Ou então, se você quiser alguma coisa mais discreta, dá para montar voltada para trás, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então, eu vou deixar aqui assim. E depois que a gente tiver montado tudo, vai passar uma mangueira de um tubo equalizador até o outro. Eu montei o coletor de admissão agora, porque eu quero fazer um teste. A capa da ventoinha dele é a original do ano do carro e é aquela com as saídas do ar quente. Eu tenho condições aqui na oficina, a gente tem condições de trocar a capa da ventoinha e muito provavelmente eu vou fazer isso para ele. Mas eu quero montar o carburador, só colocar ele aqui e descer a capa da ventoinha para ver se as saídas do ar, que vão ficar um de cada lado aqui, eles não vão interferir na posição das varetas. Desse lado aqui, aonde a vareta fica mais próximo da capa da ventoinha, eu tenho mais ou menos aqui um centímetro e meio de espaço entre a vareta. No momento que a gente puxar, a tendência é a vareta fazer esse movimento e descer. Então, aqui está tudo relativamente bem. Bem, desse lado a vareta já está mais deslocada pela própria posição do cabeçote, então a vareta praticamente encosta aqui embaixo. Apesar de que no momento que a gente movimenta aqui, ela quase que consegue o espaço para passar. Mas esse quase significa que eu precisaria dar uma entortadinha aqui e não é o que a gente quer fazer. O que eu vou acabar fazendo aqui, vou trocar essa capa da ventoinha por uma capa da ventoinha que a gente tem sem essas saídas. Não significa que seja impossível montar com essa. É possível, você vai ter que fazer uma adaptaçãozinha na vareta, talvez usar um coletor um pouquinho mais baixo, coisa que francamente eu não recomendaria. Se você tiver a oportunidade de trocar a capela, troque e se não for o caso, aí sim você dá uma entortada na vareta ali para conciliar o espaço que você precisa. Bom, então eu já montei tudo conforme a posição, acionamento aqui já está mais ou menos ajustado. Eu vou precisar esquentar o carro para ver primeiro o batente da borboleta de cada um dos lados, primeiro equalizar para depois conseguir definir o comprimento de cada vareta. Liguei aqui já a parte elétrica, o módulo provisoriamente vai ficar aqui, ele pode ficar solto inclusive, pelo menos nesse primeiro momento. Eu vou religar a bateria e vou pedir só para você afastar um pouquinho, a gente vai tentar dar a primeira partida e ver se ele funciona. Liguei aqui já está. Liguei aqui já está. Liguei aqui já está. Bom, aqui na subida já dá uma tremenda diferença. Viaca provavelmente tem algumas imagens, eu esperei o motor esquentar bem. Primeira coisa, uma equalização ali da massa de ar passando por cada um deles. Estava bem diferente porque a gente parte do padrão visual. A gente imagina que o parafuso num determinado número de voltas de cada lado vai corresponder a um fluxo de ar equivalente. Isso não é verdade, porque depende da posição das peças, depende da usinagem, de tolerâncias e assim por diante. Então essa ferramenta, o equalizador que a gente usa é fundamental para conseguir esse resultado. Eu não sei se vai aparecer no vídeo, mas depois que eu fiz a equalização, o motor teve um funcionamento um pouco mais arredondado, apesar de estar trepidando muito. E eu tinha deixado os parafusos da mistura completamente abertos. Nesse caso, nesse caso em particular, uma volta e três quartos foi a marca perfeita para ele ficar com uma marcha lenta, uma mistura perfeita quando ele estivesse quente. Que é o que a gente tem agora. O que eu posso esperar amanhã, se tiver frio, no momento da partida? O motor não vai parar ligado, provavelmente pelos primeiros minutos, um, dois minutos ali. Mas a ideia é depois que ele dá uma esquentadinha, ele vai ficar dessa forma. Então, dá para deixar um pouquinho mais acelerado? Já para ele funcionar quando está frio? Qualquer um dá. A questão é, ou você vai fazer isso pelo batente da borboleta e aí a marcha lenta, depois que ele esquentar, vai ficar em torno de 1.200 RPM, que para muita gente acaba sendo excessivo. Ou pior, a pessoa vai mexer no parafusos da mistura, vai enriquecer a mistura. O carro vai parar ligado quando está frio, mas quando estiver quente ele vai ficar com excesso, com cheiro de gasolina, embolando. Então, a regulagem, vamos dizer, mais elegante, se é que a gente pode chamar assim, você está com a mistura perfeita, a marcha lenta perfeitamente regulada, com o motor quente. Afinal, é assim que o carro vai funcionar 99% do tempo. Você consegue contornar, vamos dizer, num dia muito frio, os primeiros minutos, você dá uma aceleradinha ali, segura no acelerador, para você ter uma mistura perfeita, a melhor autonomia possível. Bom, o carro do Gera, eu acho que é um dos melhores, se não o melhor exemplo que a gente tem de evolução. Infelizmente, a gente não compartilhou todas as etapas dessa evolução no canal. Mas, e se Fusquinha chegou aqui, o motor não estava legal, pneu diagonal, o conjunto não estava muito bom. Conversando com o Gera, a primeira coisa que a gente fez foi o motor, apesar de ter sido um motor 1600 com escape original, ele já tinha o Terminator. Isso daí ajudou, ajudou bastante. Passou um tempo, o Gera evoluiu um pouquinho, colocou o Maff, que dá esse som maravilhoso. E agora ele voltou para colocar a dupla. Bom, agora a gente está com o, vamos dizer, com o Fusquinha no padrão do quintal do Tonella. Independente da cilindrada, ele está com aquilo que em todos esses anos de experiência a gente considera a melhor combinação possível para dar o maior sorriso no rosto do dono. E aqui agora, com a dupla carburação, não só o som na marcha lenta muda, mas principalmente quando você começa a acelerar, ele fica impressionante. Então o Gera vai conseguir aproveitar agora todo, vamos dizer, o conjunto que ele já tinha, ele já vinha trabalhando no carro, passo a passo, escape, pneu, ele colocou quatro radiais excelentes. Isso daí vai deixando a cada, a cada vez que o carro visita aqui a nossa oficina, ele vai ficando cada vez melhor. Tenho certeza que ele vai gostar do resultado. Vou pedir para a Bianca mostrar aqui. Nesse intervalo, enquanto eu estava instalando a carburação, o Todd já instalou uma alavanca da Hunter do quintal do Tonela. Ela vem com as duas manoplinhas de câmbio, uma na cor marfim, outra preta, ou seja, você consegue combinar com qualquer padrão, vamos dizer assim, de interior do teu carro. Bom, ele saiu de um belo de um Terminator, que já dá uma diferença brutal em relação a um PIC 30 convencional. Apesar da borboleta ir de 30 para 32, o Ventura ir de 22,5 ou 24 para 25, isso é mais do que o suficiente para o motor respirar muito melhor e o funcionamento do motor ser excelente sem aumento no consumo. Olha, a Tonela agora colocou uma dupla carburação, vai dar trabalho, vai desequalizar, a vareta vai escapar. Essa história é muito conhecida, ela está praticamente do lado daquela história que com um arame e um alicate você faz qualquer coisa e não fosca, que o fosca pinga óleo, que isso é normal. Enfim, de fato, uma dupla carburação condenada, fuçada, cheia de folga no eixo, um acionamento corrompido, isso daí você não vai ter sossego. Com certeza, para um sistema gasto mal mantido ou defeituoso, você não tem benefício nenhum, você sempre vai ter problema. Agora, quando você tem um sistema, um sistema revisado, sem folga no acionamento e equalizado, aqui o Gera vai conseguir rodar por um ano, um ano e meio, antes de precisar de uma limpeza na carburação ou mesmo uma equalização. E isso a gente fala pela experiência que a gente tem aqui na oficina, cada carro que a gente monta essa dupla, o carro acaba voltando, às vezes para fazer alguma outra modificação e a carburação está redonda. Os clientes nossos, com certeza, além de bem orientados, eles são bem cuidadosos com os carros. Então, eles tomam cuidado, usar gasolina de boa qualidade, de preferência aditivada, cuidam bem dos carros. Então, às vezes, mesmo motores que a gente, ou projetos que a gente mexeu há mais de um ano atrás, mas, às vezes, vem para a oficina e a gente não precisa fazer nada na parte de carburação. Isso eu posso dar o exemplo do carro do Alexandre, o 2054 do Alexandre, que, inclusive, já foi em alguns track days interlados, quer dizer, um uso severo do carro. Ele veio aqui quase dois anos depois que a gente tinha montado o motor dele e eu fui fazer uma instalação de um radiador de óleo ali ou alguma coisa assim e eu acabei limpando os carburadores numa abordagem preventiva, porque o carro estava funcionando perfeitamente. Então, se você tem um Fusco e tem planos de colocar uma dupla carburação, com certeza vale cada centavo. Vale cada centavo, mas você tem que pegar uma dupla carburação igual essa que o Alan fornece para a gente. Não adianta procurar o menor preço, pegar uma dupla que não era um casal desde o primeiro momento. Veio uma de Brasília, outra de Itamar. Aí o cara faz um bem bolado ali para ter um conjunto. Não adianta. Olha o barulho, parece um reloginho. O motorzinho perfeito. Isso aqui vai trazer milhares de quilômetros de alegria para o Gênero. Bom, é um vídeo diferente, eu quis gravar isso para dar, da mesma forma que a gente tinha mostrado, no caso do Josemar, a remoção do motor para instalar a dupla. Agora a gente está mostrando que é possível você instalar a dupla na tua casa. Não precisa nem do elevador, pouquíssimas ferramentas e você consegue esse resultado maravilhoso que a gente conseguiu aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhem, deixem o joinha, se inscrevam no canal e assim que tiverem a oportunidade, quintal do Tonela, estrada da Bela Vista 917, piso menos 6 do shopping da construção. E quando você chegar aqui, você faz isso, ó. Para a gente saber que está chegando um visitante. Tá legal? Muito obrigado por ver os nossos vídeos. Gênero, obrigado pela confiança e até a próxima. Gênero, obrigado pela confiança e até a próxima.